Final de mapa, a torcida tá maluca, que porra é essa? Tô te devendo não, eu não te conheço irmão, que ser de caloteiro cacete ô safado Mano ó, vou falar uma coisa, esse negócio de caloteiro tá passando uma proporção hein, ó peraí, aconteceu em uma live, em uma live, em 2020, pô tamo em 2022 cara A maioria da galera que me chama de caloteiro, já nem conhece o clipe e a live da história do caloteiro, nem sabe como é que foi a história Teve um public, eu tive que dar bloco em 50 pessoas no Instagram, fiz um publizinho lá, humildemente tentando ganhar meu dinheirinho honesto E vai entregar a televisão mesmo, ou é caloteiro igual o Cid? Aí você acaba com o meu job né mano, você acaba, aí eu tenho que ir lá dar bloco, deletar o comentário, explicar qual que é o meme Pô, é mó inferno mano, vamos ter calma aí galera, calma aí né, piada interna é piada interna, calma aí porra Nossa, tá lotado mano, eu ia querer uma mesa só pra uma pessoa só, minha mulher me deixou mano, tô ferrado hoje, queria tomar cerveja, chorar, chorar as magas aí Tá certo, fez o aniversário Ah, tá cheio de corno aí, vamos lá Olha só, parabéns aí, a Carol lives e parabéns a Money Baker, duas pessoas que estão sempre nas lives aqui Chetinho, vamos fazer voltio mesmo Eu vou ouvir um parabéns Parabéns Eu não vou fazer isso aqui Você toma conta aqui pra mim? Sim, pode ser Se quiser aqui conversar também, fica à vontade aí Se quiser gravar um vídeo aqui, você fica à vontade, beleza? Vou lá lavar a mão rapidinho Dá um vídeo aí, ó, tá na live, é mais de vocês que vão assistir Esse vídeo Legal, no vídeo Tá certo Olha lá, os cartões de comentários O garçom falou de vocês, Chet? Falou bem ou falou mal, tô de olho, hein, mano Falou que tinha 200 mil pessoas assistindo O garçom passou o pau no meu prato É verdade O que a gente já tem aqui? Se isso não te der fome, você está morto por dentro Nossa carne está muito boa, muito boa, Chetinho Olha isso, vai tomar no curto Você até me assustou agora Opa, um presente? Presente Minha mãe ligou aqui? Ela falou para o aniversário, não? Não? Tem meu aniversário hoje Tá, tá mesmo? Ué, obrigado Caralho Caralho Aí sim Obrigado, Gabriel Obrigado, Kelly Obrigado Como é que descobriram que eu estava aqui? O que porra é essa, Chet? Se você tem um estabelecimento e conhece alguém que tem Indica a nós aí, mano Conversa lá no Discord que a gente vai Pan da macho da Malásia Tá grávido? Caralho Para mim só dois seres machos ficavam grávidos O cavalo marinho E o ar no chão neve Opa Achou que ia escapar, né? Parabéns pra você Minha sabata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Minha sabata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Obrigado, obrigado Feliz aniversário Obrigado, obrigado Eu desejo Que hoje fosse meu aniversário de verdade Hoje não é meu aniversário Ai, mano, eu não tô acreditando nisso Não tô acreditando Fazer um aniversário junto aí Esse foi o melhor aniversário que eu já tive E nem é meu aniversário Obrigado Obrigado, Chet? 22 anos Mano, eu tô chorando Tô meio zoando Tô chorando Emoção, emoção Viveram todos os funcionários Minha pura vez, gente Todos Gostei, mano Melhor aniversário que eu já tive, cara Eu juro por Deus Que não é mentira Mas eu tô sem o meu cartão Acredito Eu peguei o cartão Pra pagar o servidor Eu deixei de cima na cama Eu não acredito O que tá acontecendo nessa live Eu tô sem o meu cartão Eu deixei o meu cartão em casa Vamos fazer o seguinte Eu deixei o meu cartão em casa, brother Esquenta a cabeça, mano Não, tem que esquentar, porra Eu vou deixar meus documentos aqui Beleza? E aí amanhã eu dou uma passada aqui Pra pagar tudo direitinho Pode ser? Não, não, não preciso Deixar os comentários Não, não, não Deixar os comentários Não, não Ah, faço questão Eu deixo aqui, ó Deixa o seu nome O telefone aí Que já era Tem certeza? Bota aí Maurício Cid Deixa eu escrever o meu Prejuízo Caralho Que vergonha Obrigado, obrigado Valeu, valeu Voltei pra casa Eu prometi pra ele Que eu ia pagar hoje O que que eu fiz? Chegou hoje de manhã Acordei Primeira coisa que eu fiz Foi ligar Lá pro restaurante Pra pagar a conta Falei assim Ah, por acaso tem um Falei Tem alguma conta Pra fazer a transferência bancária E tal E aí Quem tava no telefone Era o gerente Geral lá da casa E ele falou Pô, cara Não precisa pagar Pessoal aqui Do restaurante Assistiu a live Viu o mico Que você pagou Não precisa pagar a conta Tá É É por nossa conta aí Assisti a live inteira Todo mundo aqui assistiu E Já pagou o mico Já Não precisa pagar a conta Não Só me promete Que da próxima vez Você vier aqui Você vai me chamar Que eu quero sentar Na mesa com você Meu nome é Gelson Posso estar errado É parecido com Gelson Quando eu falar Gelson Alguém vai me corrigir lá